oi gente olha só esse grilo comendo essa alface fazia três dias que ele estava sentadinho nessa cadeira aí ou eu ou meu marido sentávamos nessa cadeira e ele ali do ladinho na outra cadeira que é tipo um banquinho e todos os dias eu vinha durante os três dias e olhava o tadinho bem paradinho e tal aí hoje na hora do almoço pensei eu vou dar uma alface pra ele pra ver se ele tá com fome né de repente aí eu coloquei alface ele recuou um pouquinho aí deixei ela ali paradinha alface e ele foi se aproximando e começou a comer por que que você não me deu alface antes dona Cláudia perdão seu grilo mas que bom que você está comendo agora está com fome que amor né gente o bichinho ai 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 não consigo focalizar direito ai desculpa se eu tô tremendo gente nossa que legal olha só como ele come e não tem outro ângulo melhor que amor que bom que você tá comendo nossa gente que legal como pode né eu achei que ele nem ia comer eu achei que ele já tava bem mais pra lá do que pra cá mas agora ele tá voltando as atividades que legal mais tarde a tia Cláudia vai te dar um agrião clicando e aí e aí e aí e aí